O período é marcado pela incidência de raios solares, baixa umidade relativa do ar e o tempo seco. Fatores que contribuem para o surgimento de alguns problemas que afetam os olhos. Nos consultórios, a população procura atendimento médico para ter um diagnóstico preciso da situação. A gente como estudante sempre precisa da visão para estar fazendo as tarefas de casa, etc. Então é sempre muito importante estar comparecendo ao médico frequentemente para estar com a melhor visão. Um dos problemas que são agravados é a chamada síndrome do olho seco, que apresenta alguns sintomas. Ressecamento, olhos vermelhos e irritados, coceira, sensibilidade à luz, visão embaçada e sensação de areia nos olhos. Para chamar a atenção da sociedade e alertar sobre a importância da prevenção, tratamento e diagnóstico, foi criada a campanha Júlio Turquesa. A recomendação é redobrar os cuidados com a saúde dos olhos neste período do ano. Os cuidados que a gente deve ter em relação aos olhos é você se hidratar bem, beber bastante líquido, hidratar os olhos através de lubrificantes, oculares. A gente tem várias opções no mercado e hoje em dia a gente fica muito tempo em aparelhos eletrônicos. A gente deve, a cada meia hora, 40 minutos, ficar um pouquinho afastado do computador, do celular, olhar uns 20, 30 segundos para longe, voltar depois, evitar esse tempo excessivo na frente dos aparelhos eletrônicos. E cada caso requer um tratamento específico. Por isso, a importância da realização de exames periódicos. É importante todo mundo fazer o seu exame oftalmológico anual, até porque você pode ter pequenos erros refrativos, como hipermetropia, miopia, astigmatismo, que podem gerar também alguns sintomas semelhantes. Então, você vê a pressão intraocular, se tem glaucoma ou não. Então, afastando essas possibilidades, você tendo um exame oftalmológico sem essas patologias, tudo que você pode estar sentindo pode ser decorrente do olho seco, né? Então, você pode ter embaçamento visual e achar que tem algum problema refrativo. E não é o caso, né? Então, é importante você procurar um oftalmologista para fazer esse diagnóstico. Obrigado. Obrigado.